As válvulas niveladoras são conhecidas como reguladoras de suspensão, controladora da altura da cabine ou ainda como niveladora da suspensão do caminhão. Hoje eu vou apresentar para vocês a nossa válvula niveladora da série VAC. Bom, basicamente as válvulas niveladoras são utilizadas para regulagem da altura do caminhão em caminhões que possuem suspensões pneumáticas. A regulagem é feita através da alavanca de acionamento de acordo com a altura desejada da cabine. Essas alavancas se apoiam em bolsas de ar comprimido. Então é a alavanca que vai definir se a bolsa de ar esvazia ou se a bolsa de ar enche, mantendo assim o nivelamento da cabine. Gostou de aprender um pouco mais sobre as nossas válvulas niveladoras? Ficou com alguma dúvida? Então acessa o nosso link na bio. A nossa equipe de vendas está pronta para te apresentar essa e várias outras soluções em pneumática.